Olá amigos da nossa página Marcos K, chegando pra gente aí um Toyota Corolla Esse carro aí tá apresentando aí um probleminha, é um falhamento, tá? Segundo o cliente aí, levou em algumas outras oficinas, trocaram as bobinas de ignição E depois que trocar as bobinas de ignição, o problema é sanado E o cliente começa a andar com o carro, volta o mesmo problema Passou por duas oficinas, não encontraram defeito, trouxeram pra cá Foi indicado na nossa oficina aqui Vamos fazer um diagnóstico nesse carro, você vai acompanhar tudo com a gente aí Se gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e aciona lá o sininho com as notificações Não esquece de também seguir a gente nas nossas redes sociais Marcos K no Facebook e também Marcos K no Instagram Vamos pro vídeo aí depois da vinheta Olá amigos da nossa página Marcos K, chegando pra gente aí um Toyota Corolla Esse carro aí é 1.8 2012, tá bom? Tá com 89.000 km rodado esse carro Qual o problema desse carro? Um falhamento, tá? Nós passamos um scanner nesse carro e não consta varia no carro, tá? O scanner informa pra gente que não consta varia O que que acontece? O que que nós fizemos ali? Anteriormente Antes de falar o que nós fizemos aqui Anteriormente esse carro passou em outra oficina Tá? Questão de ética, nós não vamos falar o nome da oficina e nenhum profissional Tá? O que que acontece? Ele chegou lá E simplesmente falou que tava com falhamento de ignição Tá? E fez o cliente comprar a bobina nova Eu vou te mostrar as bobinas que o cliente comprou O cliente comprou 4 bobinas novas pra esse carro Colocou as bobinas no lugar pouco tempo depois Tá? Pouquíssimo tempo depois O problema persistiu O problema voltou Tá bom? Então ele indicou na nossa oficina aqui Ele falou, ó Vai lá na Marcos K Que ele tem os outros equipamentos Osciloscópios, né? E ele vai fazer lá um diagnóstico melhor pro senhor E o cliente se trouxe Né? O cliente se trouxe esse carro pra gente Vou te mostrar as bobinas de ignição que o cliente comprou Ó, chegou aqui Chegou aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês como é Aqui, ó Um, dois, três Viu aqui, ó O cliente comprou as velas de ignição, ó Olha aí Todas as velas de ignição nova Mas Viu ali? Botamos num lugar e não é O problema não tá partindo das velas de ignição Retiramos a flauta dos injetores, tá? Dois injetores aqui, ó O três e o dois O três Aliás, o dois Tá? E o três Esses dois aqui, ó Eles estavam Esse aqui, ó Tava injetando menos Esse tava injetando demais O um e o quatro Tava bacana Tá? Tava injetando certinho Colocamos na máquina É... Fizemos aí a equalização dos bicos Tá injetando os quatro por iguais agora E as velas de ignição Vou te mostrar também como estão As velas de ignição desse carro aí Essas aqui, ó São as velas de ignição que estão saindo do carro Tá vendo? São as velas de irigio Já estão bem... Tem bastante flash over A resistência tá baixa, quase nada Não tem quase resistência Tem uma aqui que tá com três De resistência Ou seja Uma com quatro Uma com três Uma com nove Uma com cinco Ou seja A resistência das velas já era Então A gente É... Fizemos a solicitação aí De um kit de vela Tá? Junto a import Auto peça Vão entregar daqui a pouco pra gente aí A gente vai fazer o vídeo pra você Botando num lugar E ligando esse carro aí Chegaram as velas de irigio aí Vamos aplicar agora lá no carro E vamos ligar esse carro aí Olha aí Chegou agora a vela Já aplicamos no carro O carro já tá ligado, ó Acabou aquela premedeira Tá? Aquela oscilação toda Limpeza dos injetores, tá? Trocamos o jogo de vela de irigio E olha aqui, ó Olha como ficou limpinho, ó Tá vendo aqui? Tudo limpinho o motor agora Olha aí, ó Tudo limpinho, ó Nosso trabalho aqui é assim, ó Tá vendo? Tudo limpinho Agora vamos aplicar aqui, ó A tampa Eu vou te mostrar dentro do carro Lá no interior do carro E a gente vai botar a tampa aqui, ó Tá? Pra gente fechar o vídeo aí Olha aí, ó A tampinha, né? Tampinha no lugar Tudo limpinho, ó Olha que bacana, ó Aí, ó Acabou aquela vibração que o carro tinha, ó Olha aí Tem nada, ó Não vibra mais nada Eu vou tentar botar aqui assim, ó Pra você acompanhar, ó Pode botar um copo d'água aqui, ó Já não vibra mais nada Olha que motor silencioso, ó Viu aí? E esse carro veio pra cá Não se esquece Lá no início do vídeo eu falo Ele veio pra cá Porque condenaram a bobina de ignição do carro, tá bom? Não trocamos bobina de ignição Trocamos jogo de vela E dois dos bicos injetores, tá? Um tava jogando menos E o outro tava jogando em excesso Colocamos lá na ultrassom Recuperamos os bicos aí, ó O carro voltou a funcionar 100% Vou lá pra dentro do carro e vou te mostrar a rotação dele agora Ó, aqui no interior do carro, ó Não oscila mais, ó Olha lá Ó o contagiro do carro, ó Paradinho lá, ó Quem tá tremendo sou eu Mas o contagiro tá paradinho, viu? Lá Não mexe mais no contagiro, ó O carro não oscila mais Acabou todo o problema Tá vendo aí? Vamos lá Mais uma vez, vamos, ó Olha a resposta de aceleração desse carro E olha como é que ele desce Bonitinho lá, ó Olha aí que bacana, ó Show de bola, né? Gostou desse diagnóstico aí? Gostou desse serviço que nós fizemos nesse carro aí? Deixa um like pra gente Se inscreve aqui no canal E aciona lá o sininho com as notificações É o que eu sempre digo Não leve o seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos Car